Música Machucou, machucou meu coração Neste dia eu tenho um apoio, um apoio, um apoio que eu E a banda voltou, me distrasou, me deixou no chão Neste dia eu tenho um apoio, um apoio, um apoio que eu Então quanto o mundo pode encontrar Outra vida que possa me amar O som do perante, o meu coração Ele é tão bom para ser pião Música Machucou, machucou meu coração Neste dia eu tenho um apoio, um apoio, um apoio que eu E a banda voltou, me distrasou, me deixou no chão Neste dia eu tenho um apoio, um apoio, um apoio que eu Então vou contudo Para encontrar Outra vida que possa me amar O som do perante, o meu coração Ele é tão bom para ser pião Música 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 Música